Vai saudade, saudade, saudade Vai saudade para o meu sertão O meu vaqueiro viajou e não... Doutor Maurinho, e como é que começou o romance entre Lampião e Maria Bonita? Lampião e todo o resto, enfrentando qualquer risco, veio acampar bem pertinho do Rio de São Francisco. Mandou fazer a uppercata por Luiz Pedro e Curiço. Eles foram na cidade, com a maior precaução, na casa de um sapateiro, pedir uma informação. Ela disse, aqui se faz, com a maior precaução, qualquer artigo de couro, mas quero uma informação. A que grupos estão ligados? Disse Luiz a Lampião. Ela aí mudou de cor e tomou suspiração. E disse, eu só queria conhecer a Lampião porque foi o único homem a quem dei meu coração. Fizeram 20 encomendas, para o acampamento voltaram. E entre risos engargalhadas, a Lampião tudo contaram. Passado 15 dias, Luiz Pedro e Lampião foram buscar a encomenda para sair para o sertão. Saiu de dentro a dona e já disse a pretensão. Meu nome próprio é Maria, embora você estranhe. Quer me levar já consigo ou quer que eu lhe acompanhe? Lampião era de aço, mas diante da beleza, daquela mulher mimosa, com um porte de princesa, cabelos e olhos grandes, parecendo uma duquesa, morena cor de canela, dessas que o vento palpita, muito bem feita de corpo, os lábios da cor de uma fita, disse Lampião, eu te levo, minha Maria bonita. Mas isso aí não é a verdade, a verdade é o outro. A verdade foi que a mãe de Maria, deu uma ajeitada, né? Empurrou Maria para o colo de Lampião. Doutor Maurício, e o cabalá, os dois repentistas? Um de costa para a rua. Isso daí era numa cidade pequena, não tinha luz elétrica ainda naquele tempo, e os dois estavam cantando na porta de uma bodega. Um com as costas voltadas para a rua, e o outro com as costas voltadas para o interior da casa comercial. O que estava com as costas voltadas para a rua, cantou o seguinte, A desgraça do Nordeste é Lampião, essa peste, o monstro que o Padre Eterno devia ter destruído, carregando esse bandido lá para as profundas do inferno. A alma de bicho deveria ser enterrada em uma lata de lixo. Porteiramente, a assassina deveria ter jogado, ser jogado numa lata de latina, num buraco de latrina. Nessa altura, o que estava voltado para a rua, viu que vinham chegando dois cangaceiros. Ele mudou o ritmo da conversa, ele falou, Meu povo, preste atenção, o famoso Lampião se encontra nesta cidade. Um belo acontecimento, que nos dá contentamento, prazer e felicidade. O grande herói da justiça, que não tolera a cobiça de quem possui muitos bens, neste improviso que faço, transmita um forte abraço, lhe dando meus parabéns. Eita, calma, frouxo. Foi aquela que eu pedi para o Dr. Maulí dar uma repetida. No instante, ele mudou do pão para o vinho. Ele repitou mesmo, foi junto. Era casada com o Zé de Neném, que é meio primo dela. Dé é apelido. O nome dela é Maria Joaquina Conceição de Oliveira. Dona Maria Deia é apelido. Por isso que falava Maria de Deia, que a mãe dela é apelido de Deia. O nome de Maria era Maria Gomes de Oliveira. A mãe dela era Oliveira. E o pai. Olha, meu filho, conhaque, não faça acidez, desce para a minha barriga, mas não sopa a cabeça. Quando eu morrer, São Pedro vai me estranhar. Botando o pé no céu, eu peço logo cachaça. E se ele disser que não dá, vou embora no mesmo instante e nunca mais o outro lado. Quer dizer, a vingança do cara, não queria ficar no céu, porque não tinha cachaça. Vingança da nova? Vingança da festa. Só sei do filho de Monteiro, Monteiro aqui tem a expressão, só me dá bom assim na poesia. Sou um cabra do bigode retrucido. Petrus, como fala a poesia do Carlão aí, Petrus? Essa tem um finalmente bem moral, mas eu vou levar. O mote é o seguinte, hoje aqui pomba trabalha. Aí o cabra glosou em cima desse mote. Sou um caboclo ribibudo do bigode retrucido no batalhão que eu trabalho, meu tiro é conhecido. De longe se vê a queda, de perto se escuta o gemido. Vendo alto para a G.U., para a Barra da Atalaia, comadre, levanta a saia, bota os machos no chão, tava com os cunhão e hoje aqui o povo trabalha. Lá em Monteiro, por isso que fez o primeiro crime dele. Foi lá em Monteiro. Cidade bonita, Monteiro. Ele estava no baile, ele tirou a moça para dançar, a moça recusou e daí a pouco ela saiu dançando com o outro. Aí ele foi lá tomar satisfação, o cara deu um tapa na cara dele, ele foi para a casa do patrão dele, pegou uma arma, veio e matou o cara. Aí foi preso. Iam matar ele e os outros, a polícia ia matar. Dentro da cadeia, todos que estavam presos. os que estavam condenados há, vamos dizer, 10 anos, era para matar. Aí eles, o prefeito mandou avisar, olha, dá um jeito aí que você e não você é morto. Eles fizeram um buraco lá, conseguindo sair e tinha um preso que começou a gritar, olha, os outros aqui estão fugindo. Aí eles pegaram, mataram o cara e ele saiu. Foi quando ele fugiu. daí ele foi lá para um lugar de uma família minha conhecida. Ficou uns meses lá, descobriram que ele estava lá. Quando descobriram, falaram que era para pegar ele, para matar. Aí o patrão dele pegou e falou, olha, o seu caso é triste. É para pegar você e matar. Só vejo uma solução, você ir para onde está Lampião. Era Neco Valões o patrão dele. Neco Valões conhecia Lampião. Aí conversou com Lampião e me acolhava, daqui tantos dias você pode trazer ele. E foi aí que ele entrou no grupo de Lampião. Mas ficou, ele entrou no mês de agosto e no mês de dezembro ele saiu e foi para Bahia. Porque isso era lá em Pernambuco. Aí, quando ele deixou o bando, ele veio para cá, para Bahia. começou a querer mudar de vida, mas não teve jeito. Polícia atrás, pegaram o primo dele, castraram o primo dele, tudo. Aí, se revoltaram. isso é uma benção. A gente tem que aproveitar cada segundo, meu dão do Valente. Não é bom assim? É bom. Eu amo conversar hoje. Hoje estamos todos juntos, todos já gostamos. Amanhã estarei bem longe, Mareninha, sofrendo cruela e saudade. Vamos beber, vamos cantar, vamos comer. É isso aí. Agora a conta, eu não sei de onde é que vai sair. É o caso que a Dadá, em 1937, na Senhora Maria do Carmo, a volante estava atrás dela, do grupo, atravessaram o riacho com água pelo peito, chegou do outro lado, tinha um pé de um bufo, ela ficou embaixo do pé de um bufo, teve a menina e duas horas depois estava caminhando por causa da polícia. Nossa Senhora, duas horas. Quando a Durvalina diz que ela era uma mulher troncuda, forte, valente, tudo é verdade. Ela era alta, não era... Parecia, vamos dizer... Comia mais alta que a senhora. Uma sapada. É, exatamente. Era ela... Não era uma mulher delicada. E a Cristina, do português, que diz que foi quem matou um catarrão porque lá a Durvalina tinha noita. que ela usava na liga. A Dadá falava que ela era uma mulher feia. A Cristina? Sim, a Cristina. Eu não achava que aquela mulher ia ser baixa para ninguém, porque ninguém queria ela. Pois aconteceu. A minha mulher era irmã da Quitéria. A Quitéria era a que eu também sabia que a gente chamava Quitéria. Quitéria? Quitéria. Pronto, Quitéria. quando mataram a Cristina, a Quitéria acabou se entregando junto com o português, como se fosse companheira dele. Mas, na verdade, quem era, era a Cristina que eles tinham matado. Escuta, você conheceu o pretão, o irmão de Dadá? O avião? Ele estava limpando uma arma, disparou, atingiu, pegou no joelho, no dia seguinte ele morreu. Olha, teve um tempo que correu que eu tinha morrido na Minas Gerais, num lugar chamado São Francisco. Mas isso era mentira, era fantasia. Mas apareceu mentira demais que a gente estava vendo que era mentira. Como era isso? Mas era tudo mentira, aquilo ali é... Olha, o povo, o povo gostaria que o Lampião não tivesse morrido. Então, inventa da mesma forma como Che Guevara, não, o Kennedy, não, não morreu. Aquele cantor argentino, o Carlos Gardel, o pessoal, não, ele está morando lá em Londres. O avião caiu e ele se queimou e ele não, era um homem bonito, não quis mais se apresentar porque ficou muito feio, então quer dizer, os caras inventam. A piranha. Para onde nós vamos amanhã? Cada morro de Lampião. Deve ter sido uma meia hora de tiro ou mais. O jacaré baleada, eu fui, dei um fuzil para cruzeiro e dei outro fuzil para chumbinho e ficou um rifle e um fuzil no pé da pele, o fuzil de chumbinho. No pé da pele da emboscada ficou essas duas armas. Saudade, saudade, faz saudade para o meu sertão.